Olá, boa noite. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se encontrou com o presidente Lula no Palácio da Alvorada e conversou com a imprensa na saída do encontro. Por conta de uma pneumonia, o presidente Lula adiou a viagem à China, que faria neste fim de semana. Vamos ouvir o ministro. Ministro, há previsão de que o presidente faça reuniões virtuais ou receba ainda ministros nos próximos dias, mesmo enquanto ele estiver aí durante a medicação, pelo menos até quarta-feira? Vou fazer a visita ao presidente, exatamente para conversar um pouco com ele sobre isso. Todas as informações que nós temos acompanhado junto à equipe médica do Palácio do Planalto, doutora Ana, com o doutor Kalil, é de uma evolução extremamente positiva do presidente. O presidente está evoluindo muito bem do ponto de vista clínico, cada momento melhor, o resultado dos exames cada vez melhor, está muito bem. A decisão de não realizar a viagem foi a decisão por orientação da equipe médica, doutora Ana, doutor Kalil, primeiro para que ele possa se restabelecer melhor, ter mais tranquilidade, mais tempo de repouso para restabelecer ainda mais essa evolução clínica e também porque, como foi identificado ontem, que ele está com a gripe também pelo vírus influenza A, é uma própria orientação dos médicos e da própria decisão também do presidente de não fazer a viagem porque ia estar dentro do avião, podia transmitir isso para outras pessoas que estariam dentro do avião, também para a comitiva. Eu, mais uma vez, o presidente mostrando uma profunda responsabilidade, não só com a saúde dele, mas com a saúde dos outros. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu sou ministro e sou médico, né? Eu vou reforçar a defesa de que ele possa ficar um maior tempo de repouso, possa participar das reuniões ou fazer reuniões aqui mesmo, né? Nesses próximos dias. O próprio presidente, a gente sabe que ele é muito ativo, né? Eu já vi outras vezes isso acontecer no outro governo, né? Dessa, às vezes, de uma agenda extensa de viagem, deslocamento. Ele tem esses momentos aí de que tem que dar uma paradinha. E está super bem, conversei com ele já ao longo do dia. Na hora do almoço, eu comei uma galinha caipira, deve ter tomado um bom caldo de galinha, como diria a minha avó, também é bom para a gripe, tá certo? Então, está evoluindo muito bem, muito bem do ponto de vista clínico. Saúde boa, se recuperando muito bem dessa gripe com a pneumonia que foi identificada logo no começo, tratamento com evolução muito positiva, né? Recebeu a medicação, está plenamente coberto com a medicação, tanto para a gripe da influenza A, quanto para essa pneumonia bacteriana. Então, vamos conversar um pouco como que ele pensa a agenda aí, a partir de segunda, terça, né? Dessa semana, para que a gente possa organizar essa agenda. Ministro, a nova data já está sendo negociada com as autoridades chinesas? Sim, sim. O Ministério das Relações Exteriores, desde manhã, já entrou em contato com as autoridades chinesas. As autoridades chinesas entenderam plenamente a decisão do presidente, da equipe médica do presidente, já negociam uma nova data, tem muito interesse do governo chinês em receber o presidente Lula e as demais atividades que estavam previstas nessa visita, que não tinham a presença do presidente, estão absolutamente mantidas. Nós temos centenas de empresários, um encontro que a APEC está organizando, temos ministros que já estavam lá, como o ministro da Agricultura, o ministro Fávaro, continuam as atividades que estavam previstas. A única coisa que foi cancelado é aquilo que depende da presença do presidente Lula. Obviamente, os ministros que iam junto com o presidente para assinar acordos vão esperar uma próxima visita que está sendo negociada com as autoridades chinesas. Em breve devemos ter uma nova data. Agora, ministro, e na semana que vem, qual é a prioridade a ser tratada pelo presidente Lula? Quais os assuntos vão ser priorizados? Tudo que nós estamos tocando no governo. Vamos conversar com o presidente como ele está pensando a agenda na semana que vem. Deve ser uma agenda interna, ficar em Brasília, ter essa reabilitação plena, tanto da gripe quanto da pneumonia que ele está tratando. Nós temos na semana que vem a marcha dos municípios, então eu quero conversar um pouco com ele como que ele pensa. Vou recomendar que ele não vá até a marcha, mas como que pode ser isso. O vice-presidente da República já estava programado para estar presente na marcha dos municípios. Tem vários anúncios que nós vamos fazer na marcha. Um deles, por exemplo, já foi a liberação de recursos de mais de 3 bilhões de reais, que eram frutos de emendas parlamentares que haviam sido empenhadas nos anos anteriores. estavam paradas. Nós da SRI, junto com os ministérios, conseguimos acelerar. Estão liberando mais de 3 bilhões de reais que vai para os municípios. Recursos importantes para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Durante a marcha, nós vamos mostrar para os municípios a mobilização do novo Minha Casa Minha Vida, como que os prefeitos e prefeitas podem participar do programa Minha Casa Minha Vida. o recurso do aumento da alimentação escolar, como que os prefeitos podem usar a alimentação escolar com o aumento desse recurso para a aquisição de alimentos, o novo programa de aquisição de alimentos. Então, tem vários anúncios para a marcha dos municípios. Vou defender que o presidente não compareça presencialmente à marcha, mas vamos ver se é possível, de acordo com a sua reabilitação, de receber uma comitiva. O vice-presidente da República estará na marcha, os ministros e ministras estarão na marcha dos municípios. Essa é uma pauta importante. Outras têm questões internas, que vão continuar a discussão. E a regras que está, o ministro, acho que dá para antecipar a hora. Calma, então. Nós vamos ter discussões internas que estavam em discussão. O presidente quer organizar, já queria organizar na volta à China, mais duas reuniões com ministros, com setoriais de ministros. Ele já fez uma reunião com a área social, já fez com a infraestrutura. Certamente, o debate da nova regra fiscal vai tomar durante a semana. Discussões lideradas pelo ministro Fernando Haddad. Então, é a agenda normal de governo que vai continuar sendo tocada aqui a partir de Brasília. E em relação às MPs? Como é que fica aí, ministro? Ontem o Arthur Lira esteve aqui, presidente da Câmara. Depois ele emitiu uma nota, num tom mais duro, um ofício para Rodrigo Pacheco. E como é que fica aí essa questão das MPs? Primeiro que o ofício foi anterior à vinda do presidente Arthur Lira aqui ontem. A visita do presidente Arthur Lira aqui ontem foi extremamente amistosa, mantendo o diálogo amistoso que existe entre o presidente Lula e o presidente da Câmara e o presidente do Senado. A Câmara já está definindo para essa semana um esforço concentrado para votar todas as MPs que estão na Câmara. Então, acelerando a votação das MPs, até este momento, tudo que o governo precisou votar na Câmara e no Senado conseguiu votar e aprovar. Nós ganhamos a eleição do Senado, nós passamos a dominar na Câmara as principais comissões, como a CCJ, a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão do Meio Ambiente, a Comissão de Direitos Humanos. Nós conseguimos aprovar todas as MPs que estavam em votação até este momento, inclusive reformulando medidas provisórias que eram da época do governo anterior, aprimorando, melhorando a MP para o setor do turismo, dando mais investimento para o setor do turismo, melhorando a medida provisória para as micro e pequenas empresas, melhorando a medida provisória do combate ao abuso infantil, reformulando o projeto de lei, aprovamos o pacote, 12 projetos de lei na Semana das Mulheres, todos aqueles prioritários do governo. Acreditamos que nós vamos ter também, nesta semana, na Câmara dos Deputados, um ritmo concentrado de votação das 13 MPs que estão lá, e construir um ambiente que eu acredito que será de muito compromisso, tanto da Câmara do Senado, para votar também medidas provisórias, que já são do governo Lula, que vencem até junho, ou seja, temos prazo, tempo para isso, mas votar essas medidas provisórias, porque são muito importantes. Ali tem a nova medida provisória do Bolsa Família, o novo Bolsa Família, o novo Minha Casa Minha Vida, projetos importantes que estão ali, que eu acredito que serão votados também. O ex-presidente Bolsonaro deve vir aqui a Brasília esta semana, se nada mudar. Como é que o governo vai lidar com essa presença? Eu não vou comentar, porque esse que fugiu do Brasil já falou tantas vezes, já marcou tantas datas. Daqui a pouco ele marca uma data para tentar virar notícia. Acho que ele fica marcando data para tentar parar de se falar sobre as joias. As pessoas querem saber, apurar profundamente esse escândalo das joias. Hoje saiu mais um escândalo gravíssimo do governo Bolsonaro, que envolve a Agência de Atenção Primária em Saúde, que foi uma agência criada pelo governo Bolsonaro para, inclusive, tentar modificar o programa bem-sucedido, que era o programa Mais Médicos, e que tem algo gravíssimo sendo identificado por uma ação feita pela Controladoria Geral da União e a AGU, que identificou que o diretor indicado pelo governo Bolsonaro dessa agência contratava empresa que era da mãe dele. Tem irregularidades gravíssimas no processo de contratação, no final do governo Bolsonaro, de pessoas contratadas por essa agência. Então, identificado pela CGU, a ação da CGU, da AGU e do Ministério da Saúde, questões gravíssimas, até que foi afastado esse diretor. Então, às vezes, eu acho que o ex-presidente que fugiu do país fica marcando datas, já marcou uma, duas, três vezes, para tentar mudar a notícia gravíssima, que são os seus escândalos do seu governo que estão sendo apurados, tanto pelo atual governo, quanto pela Polícia Federal, quanto pelo Judiciário. Mas acho que é importante o presidente estar aqui na semana em que o Bolsonaro volta e tem já chamamento de movimentação ali para recebê-lo no aeroporto. É importante ele estar aqui? É claro que o motivo foi por saúde, mas como é que você avalia isso? Eu não avalio porque ninguém sabe se ele vem ou não. Porque eu acho que ele fica marcando datas para tentar desviar do escândalo das joias, desviar agora desse escândalo gravíssimo do seu diretor da agência de saúde, que foi afastado depois de uma ação de um grupo de trabalho da CGU, da AGU, do Ministério da Saúde, que identificou práticas irregulares gravíssimas, como no final do ano, na saída do governo Bolsonaro, do governo anterior, assim como foi a tentativa de retirar as joias, que não era dele no final do seu governo, fizeram contratações irregulares nessa agência. Gravíssimo como isso. Então, eu acho que ele que fugiu do país, que fica marcando data para voltar, tenta se esconder de algo gravíssimo que está sendo cada vez mais revelado para o povo brasileiro. E o presidente Lula vai essa semana continuar se dedicando àquilo que se dedica desde o 1º de janeiro, que é cuidar do povo brasileiro. Essa semana, certamente, por orientação médica ter adiado essa aí da China, vai poder se dedicar internamente às ações do governo, poder se dedicar, por exemplo, a discutir a proposta do marco fiscal. Nós estamos encontrando um ambiente no Congresso Nacional muito positivo para o debate e aprovação o mais rápido possível dessa nova regra fiscal para o país. Vai poder se dedicar ao acompanhamento dos seus ministérios, tanto da área de infraestrutura, da agenda social, e também acompanhar a apresentação e a participação do governo na marcha dos municípios, embora eu defenda que o presidente não vá presencialmente à marcha dos municípios, mas estará lá o vice-presidente, os ministros e ministros, na presença muito forte do governo na marcha dos municípios. Eu não vou definir data, mas esse debate está sendo liderado pelo ministro Fernando Haddad, o adiamento da China permite que, durante a semana, acredito que o ministro Fernando Haddad vai se dedicar a isso, junto com o presidente Lula, à definição. Não vamos definir data, o que eu acho que, e o meu trabalho é alimentar esse ambiente extremamente positivo que eu vejo no Congresso Nacional, de que, chegando o marco fiscal ao Congresso Nacional, que ele seja debatido, não só com os partidos da base, mas também partidos que se declaram de oposição, com muita boa vontade em discutir o marco fiscal. Isso só reforça a tese que eu tenho dito desde o começo. Os projetos prioritários do governo no Congresso Nacional não são projetos de governo e de oposição. São projetos muito importantes para o país. reduzir e simplificar impostos com a reforma tributária, que é a intenção do governo. Simplificar os impostos para os empresários que querem investir, gerar emprego, que é a proposta do governo da reforma tributária. Esse é um tema que envolve o governo, mas também envolve partidos que são de oposição. Por isso, cria um ambiente muito positivo para que a gente possa aprovar. E o marco fiscal é a mesma coisa. O que é a regra fiscal? É você ter uma regra que ultrapasse, inclusive, o governo Lula, que ultrapasse os governos, que sinalize para quem quer investir no Brasil que esse Brasil vai continuar combinando aquilo que o governo Lula começou a fazer, que é a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Ministro, alguns deputados descontentes estão querendo aproveitar essa questão da MP para cobrar do governo nomeações, segundo, terceiro escalão, liberação de emendas. Isso preocupa vocês de alguma forma? Não, porque isso acontece desde o começo, vai acontecer ao longo dos quatro anos, tá certo? Eu já fui ministro da coordenação política num outro governo do presidente Lula. Quando fui ministro da Saúde, nós sabemos que esse diálogo é um diálogo permanente e presente. Até esse momento, o governo votou e aprovou tudo que tinha interesse de aprovar, tanto no Senado quanto na Câmara. E eu acho que esse ambiente vai continuar. Até porque os dois projetos prioritários, que é o debate da reforma tributária e o marco fiscal, são temas que ultrapassam os partidos da base do governo, envolvem também partidos de oposição, por isso eu acho que esse ambiente é muito positivo para aprová-los. Obrigada. Nós acompanhamos a entrevista do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Até a próxima e um bom fim de semana. Tchau, tchau.